Pra onde ela foi, a cidade que eu tinha e tudo o que era meu Eu tinha o chão, tinha o céu e agora nem sei o que aconteceu Você foi embora e a rua vazia, a casa vazia, doeu Ainda queria dizer tanta coisa, mas não deu Pra onde foi tudo o que eu tinha, pra onde você foi E eu vou pra onde, aonde a gente se esconde do que aconteceu Ainda queria dizer tanta coisa, mas não deu Nessa cidade tão cheia de gente, ninguém sabe o que você sente Ninguém quer saber de ninguém Tem coisa que ainda vale a pena Acho que tem Tchau Tchau